Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão assistir esse vídeo Hoje aqui eu estou mostrando meus porcos, eu estou dando palma a eles agora Sempre na parte da manhã eu estou dando concentrado e na parte da tarde a palma Outra coisa que eu tenho para dar, melão, melancia, moringa, amó E esse é o momento bem, então forte nesse ponto aí Eu já partei, então ela está engordando bem aqui Essa aqui também já está começando a engordar depois do parto Ela sofreu muito, mas ela já está em forma bem forte Aí, olha a palma Essa daqui aqui está... Essa daqui aqui está já perto de parir essa Como é que ela já está usando? Obre dela Esse aqui ele estava meio doentado Eu dei um remédio de verme, dois remédios de verme nele E o antibiótico Ele deu uma recuperada Grande O outro que tinha junto com ele estava com o mesmo problema Esse não resistiu não No fim de semana eu vou tirar aquele vazamento da ali, para ficar com a poça Com o concreto Já fiz uma cobertura aqui, botei um telhado desse lado Telha de ferro Telha de ferro Temos tubo Metal aí Já deu uma melhorada para eles Aqui tem mais para terminar o serviço Que eu quero fazer aqui, cobrir mais Quero agradecer a todos os inscritos Que vocês estão deixando os comentários aí Deixando o like Que se inscreva no canal Quem gostar dos meus vídeos aí Eu estou sempre mostrando A evolução dos meus poços Esse aqui deve ter sido a mordida Eles brigando Está bem Bem arrumado esse povo Está ficando Eu acredito que ele esteja aí com seus oito meses Fechando uns oito meses já É uma caça muito boa Eu quero investir mais nessa raça aí Uma Pietran Também estive brincando Também estive brincando Tarde já Nossa, como é que está? Aqui na roça Estava trabalhando aqui perto No distrito da motinga E aí agora é tardezinha Eu vim aqui na roça O pé de limão que eu Plantei um dia desse aqui Replantei Está desenvolvendo bem O outro Obreira Vou mostrar o milho aqui Como está ficando Esse final de semana Eu já tirei umas espigas aqui Já passaram Estava ainda Meia mole Mas já está ficando No fim de semana Eu acredito que já chegue no ponto aqui São Pedro Ela já está no No ponto Pelo menos as três primeiras linhas Que eu plantei Mas está bem desenvolvido mesmo Já está chegando Já está chegando Começando a amadurecer já Aqui ó Aqui ó Aqui ó A palma o tamanho Aqui ó Aqui ó A palma orelha de elefante Para quem ainda não Não conhece Para quem ainda não conhece A variedade aqui Eu considero a melhor Variedade de palma que tem Para os animais Uma planta muito forte Principalmente para a gente plantar aqui na região Do nosso nordeste Ela tem uma resistência grande A coxonilha Principalmente a coxonilha do carminho Ainda bem que aqui não tem Minha região Mas tem essa coxonilha de casca Que atrapalha A outra comum A palma comum Não resiste a ela Aqui ó Aqui ó O tamanho das plantas Olha o milho Olha o tamanho que tá ó Meia alta Uma lua Parece como é que tá bonita Passando a Crescer Olha o milho Ele é na área Aí muitos me perguntam Ele antes Se eu posso A água salobra Por ser água de poço artesiano Ele tem uma água muito boa Eu mandei fazer análise na época É uma água muito boa mesmo É tanto aqui Eu passo aqui até dois anos Para trocar uma mangueira De sistema de irrigação Sem dar problema De entupimento Aqui ó Esse aqui é um teste Esse pé de mamão Que eu tô fazendo Eu vou perfurar outros Dois poços agora Deus quiser Mês que vem E eu quero implantar Em algumas áreas aí Quero plantar um limão E quero plantar Um mamão também E aí eu tô testando aqui Para ver o desenvolvimento dele Como é água de poço artesiano né Eu tenho que fazer o teste Primeiro Para poder Garantir Que não vá Investir meu dinheiro Errado né Acho que toda cultura A gente tem que fazer Primeiro um teste Aprender Como é que ela vai se Comportar Em cada região Ela tem uma forma diferente É igual os porcos É a primeira vez que eu tô criando Então eu tô aprendendo com eles Eu sou técnico agropecuária Formado e tenho experiência Na agricultura principalmente Só que no suíno eu tô aprendendo Cada dia eu tô aprendendo mais Aqui ó Vamos ver como é que tá já Bem desenvolvido Graças a Deus Acho que esse fim de semana eu já Já Consiga tirar ó Algumas espigas para ameaçar aqui Na roça Começando Só eu ir embora ó Aqui a gliricídia Eu tô cortando a moringa Aqui ó Tô cortando a moringa E aqui a gliricídia Tá desenvolvendo bem Aqui a palma Orelha de onça Gigante Como é que tá desenvolvendo Tá desenvolvendo bem ela Ela não tem o desenvolvimento vegetativo Igual a A orelha de elefante Mas é uma palma muito boa Palatável Usando mas gosto bastante Ela não tem Como a gente diz aqui madeira É só mais massa mesmo Você corta muito fácil Uma facilidade muito grande com essa palma Então Usando mas gosto bastante Só que ela não desenvolve tanto Ela não é tão vegetativa quanto a A orelha de elefante Orelha de elefante Mexicano Aqui ó Até abóbora ele já cortou Foi abóbora Aqui ó Como é que tá Imagina o plantão aqui Tare Essa bicha aqui Como é que Imagina a produção hein Aí ela entrou Esse pé foi plantado lá junto com o pé de manga Ele veio e aí já enraizou aqui junto com a Com essa fita que passa pra Junto com as Moringa aqui e a Glericida E agora já invadiu a área da palma Graças a Deus aqui mais abóbora A granada hein Quero agradecer a todos que estão deixando os comentários Mandar um abraço pra todos aí que a gente sempre tá conversando no... Pelo canal As pessoas de todo o Brasil E de fora do Brasil também Da Bélgica e de outros países Que a gente sempre vem conversando Trocando informações Valeu meu povo